Marcos capítulo 4, versos 37 ao 41 dizem assim Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus e seus discípulos estavam indo de um lado do mar para o outro. O começo da viagem correu tudo bem, mas no meio houve uma grande tempestade. É sempre assim quando queremos começar algo, ou quando nos dispomos a sair da nossa zona de conforto para experimentar algo novo da parte de Deus. No começo tudo parece bom, mas o que nos aguarda no meio são as incertezas. Se você iniciou seus projetos e seus sonhos, certamente surgirão dificuldades e adversidades até que você atinja o seu alvo. Geralmente o meio é um lugar de teste, de transformação, mas é necessário passarmos por este momento. A tempestade estava com força total e Jesus estava dormindo. Isso parece familiar para você? Você já sentiu que estava afundando e ninguém se importava com seus problemas? Você já orou, clamou a Deus com todas as suas forças e nada de ouvir uma resposta do Senhor ou nada de sentir a presença dEle? E você ficou sem saber o que fazer? É nesses momentos em que achamos que o barco vai afundar que devemos usar nossa fé. Podemos falar sobre a fé, ler, cantar, ouvir pregações, mas é na tempestade que devemos usá-la. É nos momentos de aflição que descobrimos o quanto de fé nós temos. Nosso caráter e nossa vida espiritual são forjados em meio às tempestades, pela fé. A cada tempestade que enfrentamos, Deus nos capacita e ficamos preparados para lidar com a próxima. Eu quero te dizer que para alcançar o seu alvo, você terá que enfrentar a tempestade. Mas é uma bênção saber que a fé é para aqueles dias nos quais não vemos a manifestação de Deus na nossa vida. A fé é para o meio, para quando ainda não chegamos ao outro lado. Por isso, não desista, tenha fé. Toda tempestade passa e você permanecerá mais forte, aprovado pelo Senhor. Vamos orar por você. Pai, eu não tivesse para que tire a tempestade das nossas vidas, mas que nos ensine a lidar com elas, a passar por elas. Que no meio, quando estivermos andando, Senhor, nessa tempestade, que o Senhor possa nos sustentar, que o Senhor possa nos ensinar o seu propósito. E quando atravessarmos e que vermos o tanto que o Senhor nos ensinou, o tanto que o Senhor nos sustentou, que o Senhor possa, Pai, ser engrandecido, para honra e glória em todo o Teu nome. Amém. Eu sou Edivaldo Oliveira. Eu sou Alessandra Oliveira. Deus te abençoe. Inscreva-se no canal Minuto com Deus e conheça mais mensagens que vão edificar sua vida. Inscreva-se no canal Minuto com Deus e conheça mais mensagens que vão edificar sua vida.